Boa noite, eu sou mestre Célio, sou mestre de capoeira, sou aluno de mestre Cobra Mansa, no qual venci aluno de mestre Moraes, mestre Moraes aluno de mestre João Grande, mestre João Grande foi aluno de mestre Pastinha. Eu faço trabalho com a capoeira angola no Rio de Janeiro, e já há algum tempo já. E eu venho dizer que a capoeira também vem passando o mesmo preconceito que o candomblé tem passado. Quando eu comecei capoeira, eu lembro que as pessoas falavam assim, pô, vai fazer negócio de macumba, vai fazer negócio de fenteceiro. E hoje, você percebe que há uma evangelização na capoeira, que é a tal da capoeira gospe. Então, eu me sinto ofendido pelo tempo que eu tenho de capoeira. Eu comecei capoeira com oito anos, eu comecei capoeira em 78, eu nunca parei de capoeira. Passei o pão que o diabo amassou, ainda passo. Todos os dias que eu pego um birimbau, que eu venho administrar minhas aulas, alguém pergunta, vai ter macumbia hoje? É o tempo todo assim. Então, eu venho dizer que a capoeira sempre foi um braço ao lado do culto de matriz africana. Sempre foi ao lado. O mesmo capoeirista que estava na roda de capoeira, muitas das vezes, estava na casa de santo, cortando para os seus orixás. Então, eu vou ser breve, só queria dizer que a capoeira está solidária ao movimento, ao contrário do decreto do Trivella. E antes que eu esqueça, vou usar uma palavra de um grande mestre, de um grande. Que a capoeira era o próprio Ogum, e Ogum é a própria capoeira. Então, eu queria agradecer e, se precisar da gente, a gente está aí, como estivemos hoje, em outros manifestos. É só falar, só fazer o contato, que a capoeira vai estar em pesa. Tá bom? Ogum aí. Obrigado.